Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal, meu nome é Victor do canal Horta na Baranda e hoje o nosso vídeo é lindo e maravilhoso porque eu quero te ensinar a fazer uma horta em casa sem dar dor de cabeça, sem trabalho, de uma forma simples, básica e rápida igual essa que você está vendo aqui, um pedaço da minha horta eu quero que você também que está chegando aí, construa uma horta em vaso de uma forma bacana e cultive seu próprio alimento em casa mas antes eu convido você que está chegando a compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas para que a gente também possa ter gente orgânica em casa e principalmente cultivando seu próprio alimento longe daqueles venenos químicos, de uma forma bacana e deixa aquele teu like bonitão e se inscreva no canal vem com a gente, vamos poder! tá gente, essa daqui é minha varanda pelo lado de fora e o que a gente tem que ter em mente antes de a gente querer começar a plantar e construir uma hortinha é o seguinte o lugar que você vai fazer essa tua horta, ele precisa pegar no mínimo 3 horas de sol por dia, tá bom? pegando 3 horas de sol por dia já é o suficiente para ela crescer saudável Victor pega mais de 3 horas, perfeitamente, melhor ainda vaso, a gente comprei essas jardineirazinhas aqui para pendurar que é isso que a gente vai fazer agora todo vaso que você comprar tem que botar furinhos embaixo, tá bom? para drenar a água, para não apodrecer e não perder a nossa mudinha, perfeito? agora a gente vai meter a mão na massa porque a gente vai começar a pregar aqui bonitinho, com prego mesmo e eu quero que você veja como vai ficar lindo vem com a gente! e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto